Tô me sentindo carente Eu nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente No quarto botando o teu Saudade da quicada malvada Da assenada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando em DC Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemiguinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemiguinha é bom demais Ai, 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 ai Caiu, DJ Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligado Liga pra mim, amor, vai Ai, que saudade da gente No quarto, bota no terror Saudade da Que cada malvada dá Central da malvada Gostosinha demais Saudade da Toda insaliente Falando indecente Volta, vai, volta, vai Volta, vai Ai, 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 ai Eu acho quando você seta Com essa cara de marinha Lá no lobo que você faz Ai, 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 ai Eu acho quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu acho quando você senta Com essa cara de marinha Lá no lobo que você faz Ai, 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 ai Eu acho quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Alla no lobo que você senta Fazendo a tua Tua gemidinha é bom demais